O fabuloso RoboDerive Rude está na plataforma e eu acabei de fazer mais de R$170,00 e esse lucro, quando a gente alcançar R$1.000,00, ele é teu. Eu vou dividir em 10 bancas de R$100,00 e você quer ver como eu operei com o Rude, como você vai operar com o Rude e como você vai ganhar essa banca? É muito fácil, sem delongas, vem comigo. Você que está chegando agora, meu nome é Tarek Platt, sou engenheiro, trader, empresário. Eu viajo o mundo inteiro procurando novas ideias de produção de robôs automatizados e esse é o maior canal do planeta em conteúdo para robôs. São mais de 1.900 vídeos, quase 2.000 vídeos e todos os dias, de domingo a domingo, feriado ou não, eu vou estar aqui para te ajudar a mostrar o que realmente funciona o melhor do mercado. Então eu convido a você a se inscrever no meu canal no YouTube. O YouTube já mostrou que 30% das pessoas que assistem meu vídeo não são inscritas. Então ajuda a gente rumo aos 100 mil inscritos para a gente ganhar aquela plaquinha bonitona para eu botar aqui atrás do nosso estúdio e ajude comentando também que você vai participar de sorteios semanais e mensais de bancas. E claro, sigam no meu Instagram o arroba sistema.plats para você acompanhar meu dia a dia, minhas operações e muito mais. Vem comigo de operação. E vamos de operação nesse estúdio magnífico que a gente se encontra agora com o robô Rude. Ele é um robô oficial, ele já está na plataforma com sua aula exclusiva e você já pode operar e fazer dinheiro agora, nesse momento que você assiste o vídeo comigo, ok? Então o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou esconder a aba e eu vou remover também o gráfico de linhas que no momento a gente não vai utilizar esse sistema, ok? E a gente vai selecionar, lembrando que foi adicionado na plataforma, no vídeo de ontem, tanto o robô Riven quanto o Rude, ok? Então eu acabei de selecionar o bot Rude, ele é um bot oficial que você vai poder adquirir hoje numa super promoção de 50%, só que você só vai ter 15 minutos. Não sai desse vídeo, senão você vai perder, não adianta me mandar mensagem. Eu vou em configuração, onde está minha stake, um valor de 2 dólares, o meu profit eu vou parar de forma manual, é a primeira vez que eu faço isso no ano e o meu stop também eu vou parar de forma manual. E esse incrível robô que a gente utiliza, que é o robô Rude, que ele é o oposto do Riven, ele também vai conter estratégias. Então é uma novidade para 2024, os robôs com estratégias, onde já existem ali pré-definidos estratégias onde você vai apenas selecionar e vai dar o play no robô, onde eles vão trabalhar 100% de forma automática. Você não vai, você esquece de olhar gráfico, não é mais necessário. A tecnologia evoluiu e não é diferente aqui no nosso sistema Plex, ok? Então já selecionei aqui o contador 1, caso você queira que eu opere contador 2, loja digital 1 ou 2, bota nos comentários. E já o comentário de vocês que sempre me ajuda, nós adquirimos esse microfone aqui, ele é o Nano Yet e o Yet Nano e o som deles está bom para vocês? Está melhor? Está pior? Bota nos comentários que é o primeiro vídeo com esse microfone da Blue Yet Nano. Então, quem conhece o microfone, comenta aí para poder ajudar a gente e vamos de operação. Então é stake, o profit, o stop já estão definidos e o contador 1, ok? Então, para a gente poder operar com esse robô, a gente vai utilizar a nossa coluna de gráficos. O que é a coluna de gráficos que eu acabei de circular de vermelho aqui? Nada mais é do que um gráfico onde ele vai mostrar em forma de colunas percentual de cada dígito referente à totalidade de 25 ticks. Ou seja, a cada 25 ticks, eu tenho, por exemplo, que 16% de 25 ticks bate o número 7 e que 4% apenas do número 4 ou 5, ok? Então, a corretora me dá um parâmetro para eu tomar a minha decisão de entrada. É para eu iniciar com a minha stake buscando o meu profit. Como que vai funcionar? Quem lembra do Riven, como que ele entra? Eu vou dar um play aqui agora, porque ficou um momento perfeito de operação. Eu dei o play. Olha o tamanho dessa coluna que está o número 9, com 28%. O que ela mostra para a gente? Ela mostra que, nos números pares e ímpares, o número 9 está extremamente forte. Então, a gente vai entrar de modo nenhum e já se consolidou com duas entradas positivas. E quando ele perde, ele vai voltar a fazer análise e eu vou parar o robô agora. Por que eu parei o robô? Eu vou mostrar para vocês que nós temos aqui o número 9, ainda evidente, forte, com 20%. É muito bacana isso, certo? Só que se você observar o número que a gente perde, que são os números pares, olha o que eu tenho aqui. Eu tenho o número 4 muito evidente. Então, bota nos comentários se você entraria com o robô Derive, o nosso robô Trader, Rude. Você entraria agora ou não exatamente nesse gráfico? Você iniciou essa operação, você analisou o gráfico, configurou e você vai falar Atare que eu vou entrar agora, nesse gráfico que você encontra aí. Você entraria? Bota nos comentários sim ou não. E só evidenciando mais uma vez o tipo do robô, olha que legal. Digit UD, Digit UD, Digit UD, Digit UD. Ou seja, é um robô que ele vai entrar sempre em UD. E o que significa UD? É ímpar em inglês. Então, sabemos que ele é um bote Digit UD ou dígito ímpar. Sempre que o final for um número ímpar, eu vou ter êxito. No caso, na minha primeira entrada, nós tivemos aqui o número 7. O número 7 é um ímpar, consequentemente uma vitória. Na segunda entrada, o número 3 é vitória. E na nossa terceira entrada, o número 4. O número 4 é um número par. O robô teve a sua primeira perda, já fazendo a sua recuperação posteriormente. Ok? Onde finalizou em 1. Então, fiquem sabendo agora que esse é um sistema que ele vai trabalhar com ímpar. Então, a gente vai ter que fazer de um modo bem mais tarde, que você acabou de falar no vídeo, que ele é 100% automático. Sim, para as configurações que você pode definir. Por exemplo, se você colocar aqui Loz Virtual 2 ou Loz Virtual 1, você nem precisa analisar o gráfico, porque ele vai encontrar o momento perfeito. Só que existem perfis de pessoas que operam com robôs automatizados, que preferem, nada mais, nada menos, que preferem fazer as suas operações semi-automáticas. Ou seja, elas vão olhar ali o gráfico e vão fazer as suas entradas. Ok? Então, no momento agora, o número 6 está evidente. Óbvio que eu não vou entrar. E temos também aqui o número 0, que está bem forte. Então, o que eu quero aqui? O que eu quero de imediato? O número 7 bem forte, beleza, sem problema nenhum. Entretanto, eu tenho aqui o número 0, que também está bastante evidenciado. Então, não vale a pena eu entrar agora. Então, a minha ideia é que cada número ímpar, eu vou redefinir aqui o gráfico para vocês, é que os números ímpares, olha só, estou colocando aqui para vocês, bem chique, os números ímpares, eles estejam altos. Ok? Consequentemente, os números pares, eles têm que estar o quê, gente? Bota nos comentários. Eles têm que estar números baixos. Por exemplo, aqui, ok? Eles têm que estar sempre baixinho. Quanto mais o número par estiver baixo e mais o número ímpares estiver alto, significa, para a nossa estratégia específica, a gente vai ter o melhor desempenho na operação desses escreveiros robôs, está bom? Aproveitando rápido, que se você quiser usar essa estrutura, vamos saber também meus 7 segredos de operação, a ordem dos robôs, qual é a movimentação que eu faço, a postura antes, durante e pós a operação. Você pode adquirir agora o meu treinamento, que está no comentário fixado com 50% de desconto. Então, só que tem um porém. Assim que você entrar, vai ter um time bem na sua tela. Está vendo aqui um time? Eu vou atualizar a página e vocês vão ver o que vai acontecer. Acabei de entrar novamente e funciona apenas uma vez. Vocês vão ter 15 minutos para adquirir meu treinamento. Apenas 15 minutos e depois o treinamento vai para o dobro do valor. Então, façam a tomada de decisão de vocês para entrar no meu treinamento. Custa apenas R$ 5 mil. É brincadeira, gente. O meu treinamento com todos os meus robôs, aulas em conta real, suporte, horário comercial, nivelamento do zero, toda a estrutura que nós temos, por apenas R$ 12 de R$ 25. Você está de brincadeira se você não entrar no meu treinamento. Não é possível que você não vai entrar no meu treinamento. R$ 25, R$ 12,25 ou aqui no Pix, por apenas R$ 249,90. Podendo fazer a aquisição da mentoria particular ao vivo. Você vai fazer o meu treinamento ao vivo com o Willian, que é o nosso mentor. E também já adquirir a sua plataforma pelo celular, para você operar pelo seu celular. Não importa qual seja. Ah, eu não tenho um iPhone. Não tem problema. Tenho um Motorola. Tenho um Samsung. Você vai poder operar de uma forma bem tranquila. Mas lembrando, claramente, que o tempo está correndo. Dá uma olhada, já está com 3, ok? Então, máxima atenção nisso para vocês, ok? Voltando aqui para a plataforma, eu já dei um play. Por que eu já dei um play? Vou mostrar para vocês o que a gente acabou de ter. Observem comigo no gráfico o que aconteceu. Eu vou dar um start aqui. A gente identificou que o número 3 está bem forte. O número 9 também. Então, e o 5 crescendo. Foi uma tomada de decisão correta ou não? Eu quero que vocês coloquem no comentário, ok? Agora, o robô Rude está em operação. Ele está fazendo toda a sua análise. Eu vou aumentar o webcam. E olha só. Iniciando as operações de um modo bem cristalino. Lembrando que o tempo sempre está em movimento, meus amigos queridos. Tá bom? Então, eu quero que vocês coloquem nos comentários se esse microfone está bacana. Se o áudio está top para vocês, ok? Chegou hoje o microfone. A gente está bastante feliz de poder trabalhar. E olha aqui o robô. Ele está fazendo entradas em ímpares. E olha a assertividade desse robô, tá? Então, Tarek, você está usando o contador 1? Sim. O ideal, o contador 1, ganhou. Pausa. Analisa o gráfico de novo. Entra de novo. Pausa. Analisa o gráfico. Entra de novo. Tarek, eu não tenho paciência de ficar de jeito nenhum. Não tem paciência. É muito simples. Basta você adicionar o loss virtual, ok? Então, já houve uma recuperação. Já estamos aqui com 13 dólares. Bem bacana. Mais uma entrada. Tivemos aqui o quê? O número zero. Uma perca. Então, em notificação, você vai poder observar que o robô está fazendo análise também. Então, não é um robô que não faz análise. Pelo contrário, é um robô que ele está fazendo uma análise bem aritmética aqui. Ele vai utilizar a estatística, a probabilidade. Ele vai utilizar a matemática para você, no final, ter um resultado positivo. Muito melhor que qualquer outro robô que você encontra aí. Eu vou te fazer uma pergunta. Você já opera com robôs na Deriv? Robôs Traders? E quer saber como operar com robô? Como desenvolver robôs? Eu quero que você coloque nos comentários que eu vou te ajudar. Em nosso treinamento, que eu vou mostrar para vocês. Nós temos aqui a nossa aba de treinamentos. Vocês vão aprender a operar com os robôs. Cadastro na corretora. O meu treinamento completo, que eu até vou abrir outra guia para mostrar para vocês. A nossa incrível planilha de gerenciamento. Quer fazer a mentoria particular? Ah, mas Tarek, eu perdi. Eu comprei o treinamento. Não tem problema nenhum. Porque dentro da plataforma, na aba de menus, olha o que eu tenho aqui. A mentoria particular que você vai poder fazer a sua aquisição. WhatsApp VIP também. Quer falar diretamente com o Willer ou comigo? Tenho acesso ao WhatsApp VIP. E outros produtos VIPs também, tá? Então tem muita coisa legal. Grupo do WhatsApp e o grupo do Telegram exclusivo dos alunos. Você que é meu aluno, você não vai ficar em um grupo junto com a galera que está assistindo o vídeo. Não. Você tem um grupo VIP, um grupo exclusivo. Você não paga para isso. Você é meu aluno? Vai direto para esse grupo, tá bom? Lá eu vou anunciar robôs, estratégias novas, os melhores horários que eu encontrei no dia, qual robô operar, com qual estratégias e muito mais. Tem muita coisa completa para vocês aqui que vocês não têm ideia, tá bom? Vou esperar mais uma recuperação. Está um momento muito legal para o robô Roads. Olha só essa sequência de vitória. Já estamos aqui com 30 dólares. Eu vou pausar. Fizemos aqui 34,50 dólares, que na cotação de hoje, 34,50, 171 reais. Em 10 dias, 1.700, certo? Concorda comigo ou não? Ou seja, em 3 meses você vai conseguir fazer aproximadamente 5.200, 5.300 reais. Lembrando que sempre seguindo o gerenciamento, tem o dia que a gente ganha, vai ter o dia que a gente perde. Aqui a gente trabalha de forma cristalina e pragmática. Isso aqui não é investimento, são operações com robôs e índices sintéticos. E sempre opere com dinheiro que você possa perder. Você não vai botar o dinheiro da pensão, o dinheiro de remédio, o dinheiro de aluguel, o seu animal. Você não vai fazer isso. Você vai operar de uma forma bem cristalina e pragmática, seguindo o nosso gerenciamento. Então, aqui vão ficar as aulas, tá bom? Vão ficar as aulas aqui. Inclusive, a aula do nosso robô principal já está aqui, a aula do Rude, perfeito? Junto com meus segredos de operações e bônus extras secreto. Então, no comentário fixado, o editor vai colocar para vocês ali, clica nesse link que vocês vão ter 15 minutos exatos para adquirir o 50% do valor. Corre para lá, são 12 robôs, aulas e conta real, nivelamento, uma conta de 10 mil dólares virtual para você treinar bastante. Basta você escolher boleto no Pix ou no cartão de crédito. Você vai poder fazer a sua aquisição adicionando a mentoria particular ou a sua plataforma no celular, tá bom? Veja nossos depoimentos, nossas redes sociais e sim, turma, vem aprender com a gente, tá? Eu te espero amanhã no mesmo horário.